Eu acho que eu vi um gatinho. E aí, como que tá o senhor? Como que tá a senhorita? Vai pro chão, cachorrão. Como que tá o senhor? Como que tá a senhorita? Venho notificá-los. Não, não vou parar. Então, pare. Não, não, não vou parar. Venho notificá-los que estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 10 mil, 3 mil, 4 mil. Tô feliz. Sim, eu tenho momentos de crise. Olha esse zoião de jabuticaba. Amigos e amigas, venho notificá-los que se tudo ocorrer conforme os planos do ateu, em junho teremos novidade. Não posso contar, psiu. Eu não vou contar agora. Vamos aguardar, né, porque a gente faz plano, a gente tem objetivos. Não, não rezei pra nenhum Deus. Nem vou rezar. A gente tem planos, tem objetivo. Ah, aproveitar pra falar aquela questão que eu havia falado em outros vídeos sobre mudar a letra da minha habilitação e fazer o curso para retroescavadeira. Não, não. Não vai rolar. Apareceram outros objetivos e vamos dar continuidade, né, em busca da felicidade. Onde mora a felicidade. Vai ter algumas mudanças no canal, pra melhor. Pra melhor. Pode ter certeza. É. Você não tá me achando com cara de otário que muda pra pior, né. Sim, sou bastante comunicativo e às vezes muito antipático. Eu sou eu. Essa personalidade não tem ninguém aqui no YouTube. E sabe o que eu admiro em vocês? Suas individualidades. A partir do momento que vocês começarem a copiar, a querer ser os outros, hum, não vai ter minha admiração. Mas, enfim, gente, é só esse vídeo rapidão, né. Porque eu tenho objetivo nos quais tudo indica que vai acontecer. Aqueles que tem meu contato no privado, eu vou adiantar pra vocês depois, depois. Né, Elisandro? Meu amigão. Ovelha negra tá ligado. Tá meio por dentro, né. É viadão. Então é isso, gente. É a partir do mês 6, né. Eu completo 6 anos de ateísmo. Ô glória a Deus. É, o que eu posso falar sobre esses 6 anos que passou, né. Foi bom. Continua sendo bom. É muito bom ser racionalista, ser livre pensador. Sou honesto. Sou um trabalhador aí comum. E tenho um filho, um gato, uma filha, uma gata. Agora tem namorada, né. E a vida continua, a vida que segue rumo ao nada. O nada tá aí, batendo na porta. Talvez a semana que vem, mês que vem, né. Eu posso estar andando de carro e capote, quica, bum, bum. Mas tô muito contente. Ah, os novos inscritos, obrigado de nada. Quem vai deixar aí seu comentário, obrigado de nada. Tamo junto aí. Sou o aparecido de Bebedouro. Ateu, nilista. Livre pensador, cético, racionalista, viadão também não, né. Aí não. Eu tô aí pra expor minha ideia. E sei que nesses 6 anos, né, conheci várias pessoas. Algumas delas passaram a fazer parte da minha família virtual. E é viadão. E tem sido muito bom. Entre todas as conquistas que eu queria realizar, né. As metas, o objetivo. Uma das mais ambiciosas tá se autorealizando. E tô muito contente, muito feliz. Apesar de ser contraditório, né. Nilista dizer que é feliz. Mas, lembre-se. Eu sou uma individualidade. Não preciso ser igual você. Beleza? E sei que sim. E vou continuar falando sobre nilismo. E a posteriori vou falar sobre a felicidade e o nilismo. Pode esperar. Grandes mudanças do canal vêm pela frente. Grandes mudanças de vida. Vários fatos ocorrendo que estão aí nos bastidores do YouTube. No momento, ainda não posso adentrar no assunto, na questão. Mas, falta dois meses. Ah, mês de junho. Vem em mim. E tudo mais é isso, gente. Deixa aí seus comentários. Vídeo rapidão. Vai continuar várias séries. Vai continuar vários vídeos. Posso entrar em depressão? Talvez sim. Talvez não. Só é viadão. É, Joelzão? Não sei. Domingo passado eu tive um momento um tanto negativo. Mas é superável. Tenho coragem de erguer a cabeça. Vamos levantar, ir trabalhar e vida que segue, né? Porque somos é viadão. Né, Joel? Estamos aqui, ó. Meu barraco, minha casa. Estamos no meu canal, minha casa virtual. Para os meus amigos, aquele abração. Esperem modificações no canal. E surpresas, né? Novidade, coisas novas. E é isso aí. Preservem suas individualidades. Valorizem suas individualidades. Sejam o que vocês quiserem. Sejam honestos. Tenham maturidade para saber entrar e sair de um debate. Selecione suas amizades. Sei lá. Bom, acho que você já é crescidinho, né? Ateu, ateia. Tamo junto aí, trocando experiências. E eu vou continuar por aqui. Beleza? E do mais é isso, né? Fiquem bem longe das maldades. Estaremos por aqui numa próxima oportunidade. Fiquem bem longe das maldades. Fiquem bem longe das maldades. Fiquem bem longe das maldades. Tchau.